É, Singapura é Singapura. Antes da Fórmula 1 chegar lá, todo mundo só falava em Mercedes e Red Bull. Deu Ferrari. E deu Vettel. Essa é a maior surpresa. Um Vettel obstinado, um Vettel experiente, um Vettel agressivo, um Vettel sem errar, como já não se via há muito tempo. Foi, sem dúvida, um retorno de campeão. E isso incomodou bastante Charles Leclerc. Mas antes disso, vamos falar da Ferrari em si, do carro Ferrari. Nesse período pós-férias de agosto, a Ferrari está invicta. Três vitórias. Mas Spa, que foi a primeira, e Monza, que foi a segunda, ainda eram resultados previsíveis. São pistas em que a maior potência de motor fala e fala muito. Mas em uma pista como Singapura, de baixa velocidade, como o Mônaco e como a Hungria, ninguém esperava que a Ferrari conseguisse o resultado que conseguiu. Quando chegou na sexta-feira, já se via algumas modificações aerodinâmicas. Um bico diferente, lateral e assoalho modificados, estator e asa traseira novos. Mas ninguém esperava que disso tudo saísse tão bom resultado. O que se viu foi uma Ferrari lutando par a par, mano a mano, com o Mercedes e se mantendo à frente da Red Bull. E, logicamente, a partir do momento que você bota o melhor motor em cima de um chassi tão bom, tão equilibrado quanto os outros, o resultado é um carro vencedor. Palmas para a Matia Binotto, palmas para todo o departamento técnico da Ferrari. Eles conseguiram, enfim, localizar o problema e corrigir. E a aerodinâmica é assim. Às vezes você faz uma mudança pequena que faz com que tudo se encaixe. Não foram mudanças tão pequenas, foram cinco. Mas, juntas, fizeram com que tudo se encaixasse. E foi uma Ferrari imbatível. Agora vamos à corrida em si. Já na largada, Charles Leclerc na frente, Lewis Hamilton em segundo, Sebastian Vettel em terceiro, em quarto, Max Verstappen em quinto, Valtteri Bottas, em sexto, Alex Albon. Mais ou menos o que já se previa. A surpresa começou na décima nona volta. Foi quando a Red Bull chamou o Max Verstappen para a troca de pneus. A Ferrari viu a movimentação da Red Bull e imediatamente chamou o Vettel. Por que não chamou o Leclerc? Porque já não dava mais tempo. A chamada para o Vettel foi quando ele já estava na vigésima primeira das 23 curvas. A sorte é que ele veio numa volta rápida. Mas rápida mesmo foi a volta dele na saída. Com os pneus ainda um pouco frios, ele virou dois minutos, seis segundos, cento e nove milésimos. E foi aí que ele voltou à frente de Leclerc e garantiu metade da vitória. Pelo menos metade. Chamado na volta seguinte, Leclerc já ficou um pouco a dever ao Vettel no tempo dessa volta. Mas ficou a dever mesmo, foi na volta de saída. O tempo dele foi dois minutos, sete segundos, zero, três, nove. Novecentos e dez milésimos mais lento do que o Vettel. Aí não teve jeito. Quando ele entrou na pista, ele só viu o adversário passando. E foi essa a visão que ele teve para o resto da corrida. Reclamou. Reclamou no rádio, queria saber o que tinha acontecido, por que ele tinha perdido a posição. Não foi nada planejado pela Ferrari. Foi uma circunstância. Foi fortuito. Mas funcionou com perfeição. A preocupação do Njaki Reda, que é o estrategista da Ferrari, era se proteger do Max Verstappen, que ia parar naquele momento. Conseguiram chamar o Vettel a tempo dele entrar na mesma volta. Com isso, eles se protegeram do Verstappen. O resto foi a qualidade de pilotagem que o Vettel demonstrou. Não se parecia em nada com o Vettel que a gente viu da Alemanha do ano passado para cá. Foi perfeito. Agressivo no trânsito, fez o que tinha que fazer. Ótimo resultado. A Ferrari conseguiu resolver seu problema aerodinâmico. Ainda se confirmar na Rússia, na próxima semana, mas tudo indica que sim. Mas intensificou a competição entre os dois pilotos, que nem sempre é muito saudável. Logo depois da corrida, se viu nas telas do mundo inteiro, Nicholas Todd, que é um empresário do Charles Leclerc, perguntando alguma coisa a uma tia Binotto. O Binotto não parou muito para conversar, seguiu em frente, deu uma resposta meio andando, mas depois ele explicou. O Todd queria saber, logicamente, por que a estratégia que tirou a vitória das mãos do Leclerc. O Binotto explicou tudo, tintim por tintim. Leclerc parece que não se sentiu muito feliz, mas não há nada que ele possa fazer. Além do mais, ele já estava em débito com a Ferrari e com o Fettel desde Monza, quando na segunda saída do Q3, ele se recusou a puxar o Fettel no vácuo, como o Fettel tinha puxado ele na primeira saída. Agora é esperar para ver o que vai acontecer em Sochi, na Rússia. Até lá, muita água vai passar por baixo da ponte, especialmente da Ferrari. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal. Você pode acompanhar a coluna Lito Cavalcante no UOL todas as segundas-feiras. Terça-feira, às 8h30 da noite, a gravação ao vivo do nosso podcast. É uma live aqui no YouTube. O podcast você pode acompanhar nas quartas-feiras, a partir das 11h, nos principais agregadores ou no meu site, www.litocavalcante.com.br.